Hoje o nosso será o Dia Nacional dos Surdos. Nós vamos agora ouvir a narrativa aqui de um dos coordenadores deste evento. Hoje nós temos o dia comemorar as passeagens de moração aos surdos pelo seu Dia Nacional. Lembramos hoje, durante a história, quanto tempo que nós sofremos, enfrentamos muitas barreiras, onde não tínhamos políticas públicas para os surdos, onde não éramos inclusos. Lutamos durante muitos anos, passamos muito tempo, as barreiras foram quebradas e hoje estamos aqui nessa passeata em respeito à cultura e à língua de sinais. Estamos felizes em estar aqui em comemoração ao Dia dos Surdos. Estou feliz em poder representar a minha comunidade, a língua de sinais. Estamos aqui me dedicando a concursos para os surdos, a atratibilidade, a intérprete que vai estar acompanhando os surdos. É o terceiro ano que estamos aqui nessa passeata. Não vamos parar por aqui, vamos continuar ano após ano, para que as pessoas nos respeitem, a sociedade possa nos conhecer. Muito obrigado.